Música Diretamente dos estúdios da TV Pajussara Record, está no ar, o show do Vini! Dona menina, seu menino! Sábado e eu cheguei! Mais um sábado de milhões, aqui na tela da TV Pajussara Record! Música Coisa boa, coisa boa! Olha, eu estou muito feliz, sábado passado, que sábado de milhões, como vocês amaram! Quanta repercussão! E eu já estava ansioso, ansioso para hoje! Ah, Junior, eu não gostei não, eu amei! Eu estava ansioso porque hoje, mais um sábado que a gente vai fazer história! Vamos bagunçar! Mas para isso, tem que começar daquele jeito! Ah, sobe, Junior! Eita! Eita, o sábado! Qual é o clima? Vai! Eita, como eu amo! Salve, Junior! Eita, Joelma! Eu sou a Jailma! Tem a Joelma, não tem? Eu sou a Jailma, meu diretor! Bora sim, bora! Eu gosto não, eu amo! Tá com o celular na mão? Bora, minha filha! Bora, minha filha! Que o sábado começou, passamos as duas da tarde! Sábado lindo em Maceió! Eita, Alagoas, que eu amo! Pede seu celular agora, vai lá! No Instagram, no arroba que está aparecendo aqui na tela! Arroba, show do Vini! Já me segue, começa a fazer muitos stories! Bora movimentar, porque você já sabe, né? Todo mundo já sabe! É o programa mais engajado da TV Alagoana, Junior! Eita! Eita, coisa boa! Ó! Tá achando que acabou! Dona menina, tá achando que acabou! Hoje é dia! Hoje é dia! Não que eu seja barraqueira! Mas começa agora! Este quadro, onde a gente vai se meter na vida alheia! A senhora agora, pegue o seu cafecente nesse sofá e não saia mais! Seu menino! Bote o bucho no sofá! Começa agora! O Segure-se Berró! Quebra! 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 Eita, coisa boa! É! Olha, e hoje... É um B.O. daqueles que vocês gostam! Vamos chamar ela aqui? Uns amam, outros odeiam... Eu gosto! Leda! Vem pra cá, Leda! Eita! A perinjela! Mulher! A perinjela de roxo! Muito linda! Essa cor cai muito bem! Mais perdida que segue o tiroteio, dona menina! Olhando, fica ligada aqui! Leda! Essa cor cai muito bem, Miki! Essa cor cai muito bem em você, né? Muito, muito! Combina com meus cabelos, combina com tudo! Meu Deus, minha gente, olha! Ai, gostei! Você gostou, Júlio? Olha, dona menina! Hoje é um B.O. diferente! É um tema muito atual! É uma polêmica na internet! Que são os famosos joguinhos! É, pois é! E a gente vai receber agora o telespectador Manoel, que escreveu pra gente, com uma história um tanto que curiosa! Manoel, vem pra cá! Olha aí, tudo bem? Tudo certo? Senta ali! Leda! Eu quero saber de você primeiro, Leda! Você joga esses joguinhos agora que tá na moda? De forma alguma! Tem outra coisa! De forma alguma! Não tem tempo, não sabe mesmo! Não tem tempo! Tenho mais o que fazer! Menina, já tá jogando meio mundo de jogo! Não, na verdade! Ela mesma provoca o B.O. Na verdade, eu acho uma perda de tempo! E quem acredita também, né? Eita, Leda! Minha gente, ela já jogou meio mundo de bomba aqui! Olha, Manoel, tudo bem como tá? Tudo tranquilo? Poderia tá melhor, não? Poderia tá melhor, né? Bem melhor! Eu também não acreditava! Fala pertinho do microfone, por favor! Fala mais alto! Eu também não acreditava nos joguinhos! Porém, eu sigo! No caso, eu seguia uma blogueira que ela mostrava uma vida perfeita! Uma vida de luxo, de curtição e tudo! Não, primeiro assim, você era seguidor dela! Isso! Há muito tempo! Eu seguia há muito tempo! E aí, essa blogueira, né? No caso... Conhecida, né? Deve ser! Ela começou a postar uma vida cheia de coisa, né? Exatamente! Viaja! Viaja, conseguiu carro! Minha gente, eu sigo sim umas blogueiras assim, viu? Eu tenho... Eu tô seguindo! Eu tô seguindo! Olha lá, minha boca de gilete! Já tá pronta pro ataque! Eu falo nomes? Bom... E aí, o pessoal realmente tá aparecendo com a vida cheia de coisa! Você não é meu diretor, você segue também esse povo! Porque minha plataforma se chama Trabalho! Mas vamos lá, não vamos julgar! Nós estamos aqui pra julgar! Cada um escolhe viver como quer, não é verdade? E aí, Manoel, vamos voltar lá! Você seguia, começou a ver uma vida... Postando... Daquele mesmo modelo que todo mundo vê, né? Exato! Aqueles carros! Grandes! Tinha também os carros? Tinha! Tinha carro, viagem, tinha... Tudo! Só vivia em hotel de luxo, curtindo... Tá vendo? Viajando pra praias diferentes... Que momento que a sua história começou a se cruzar pro que você veio dizer aqui hoje? Como foi? Eu já acompanhava há muito tempo ela, acreditava de fato nas coisas que ela postava, porque acreditava nas coisas que ela postava, porque sempre segui, sempre acompanhei, há muito tempo, antes mesmo dela crescer, com os joguinhos, eu já acompanhava... Era isso que eu ia perguntar, você conhecia ela... Exato, eu já conhecia... Dessa fortuna... E eu acreditava! Por isso que eu comecei a jogar, como a Leda... Baixa um pouquinho esse áudio aí! Assim como a Leda, eu também não acreditava nessas histórias de joguinho, mas como era alguém que pra mim era de confiança, eu apostei, e apostei grande! Você apostou muito até o meu aluguel, e eu tô aqui por causa disso, eu perdi o meu aluguel, porque eu acreditei nela, e agora eu quero que ela me dê uma resposta, porque eu acreditei no que ela tava me passando, porém era tudo uma grande mentira, porque até os posts que ela fazia, ela pedia pra gente curtir e comentar, todos! Será que os seguidores é tudo da Zarabia? É tudo comprado, eu tenho certeza! Olha, dona menina, nós estamos aqui diante de um caso muito comum! É quase um golpe! É o que eu tô sentindo! É quase um golpe! Ela falou com você também pra seguir, pra fazer alguma coisa ou não? Sim, ela sempre pedia pra acompanhar e fazer as coisas por ela, sempre! Jogar! Sim, também! Eu nunca fiz isso nesse quadro! Mas eu tô precisando dizer uma coisa! Bicha, cê vergonha! Tome vergonha na sua cara! Você ainda não ouviu a versão dela? Mas eu vi as duas! Ora, não é a primeira vez que a gente escuta algo assim! No início, a aposta era pequena, e a gente realmente tinha algum lucro! Você botava quanto, Adiaia? Depende, começava com 10, depois ia aumentando pra 50 e por aí vai! E nessa história de aumentando, é que eu perdi o meu aluguel! Porque eu tava ganhando, quando eu tava apostando baixo! Assim que eu comecei a apostar alto, eu perdi tudo! E eu falava com ela, eu perguntava, e ela não dava resposta nenhuma! Eu falava assim, quando eu tava apostando baixo, eu conseguia alguma coisa! E agora que eu apostei um valor bem alto, eu não consigo nada! E você nem tá mais me respondendo! Epa! Minha gente, eu tô besta! Isso é golpe! Começa dando incentivo pra você, ganhando pouco! Eu não sei, eu vou ser sincero, eu nunca joguei, tá? Eu nunca joguei, eu, eu... Você vê, as pessoas com quem eu convivo assim, muito perto! Alguém aqui da produção já jogou? Chiquinho já jogou? Não, eu não gosto, que eu não sei que eu nunca joguei! Você já jogou? Não? Já jogou? Já! Você já ganhou dinheiro? Você já ganhou e já perdeu! Mas qual foi o maior e qual foi? Qual foi? Você já perdeu 5 mil? E já ganhou quanto? Hã? Tá podendo, viu? Já perdeu 5 mil, tá podendo! É! O dono da Porsche! Bom dia, princesa! E aí, então, aí tá vendo? Tem gente que joga! Há quem ganha, há quem perde! Eu não sei, eu não sei dizer, eu não tô aqui pra dizer que é golpe, que não é! Eu só acho que as pessoas têm que ter muita responsabilidade! Quem divulga e quem joga! É isso! Eu não tô aqui pra ser o dono da lei! Mas tem que haver responsabilidade! Estamos aqui com o Manuel, que perdeu o dinheiro do aluguel! Até rimou! Manoel! Ai, Manoel, você desculpa, Manoel! Mas rimou! Manoel! O valor do aluguel, foi o valor inteiro ou aos poucos você foi colocando e perdeu o montante do aluguel? Não, foi o valor inteiro! Intertame, você jogou! Porque ela me garantiu que eu ia ter um valor bem mais alto, jogando um valor a mais! Então, até quando você jogou o seu último valor alto, qual o valor do aluguel, desculpa perguntar? 600! 600! Até você jogar esse valor, 600 reais, do seu aluguel, ela te respondia? Respondia! Quando você perdeu, ela parou? Ela parou! Simplesmente ela parou de responder! Ela não fala mais nada! Acho que ela até me bloqueou! Eita, você de casa, comenta agora, vai no Instagram que tá aparecendo aqui na tela! Arroba show do Vini! Você não me segue, já me segue, já me diz! O que você tá achando? Você acha que você joga? Você ganha? Você joga? Você perde? Eu quero saber! Me diz lá no Instagram, agora, no arroba que tá aparecendo aqui na tela! Faz stories, me marca, quero saber sua opinião, bora! Eu quero saber! Posso estar errado aqui, Vini? Não, eu ganhei muito dinheiro, já ganhei muito dinheiro com o jogo! Eu não sei! Eu tô aqui pra saber! Infelizmente, eu tô recebendo um telespectador que perdeu muito dinheiro, o aluguel dele! Ninguém gostaria de estar nessa situação! Certamente ninguém gostaria! Manoel! Eu acho que ela deve ter vindo! Né? Acredito que ela deve ter vindo! Ela tá aí? Tomara que eu quero falar umas coisas na cara dessa safada! Ela veio! Qual o nome dela? Qual o nome dela, Manoel? É Bia! Eita, Bia! Bia, cara de cutia! A Bia é sonsa, ela sabe falar direitinho, ela sabe enganar bem! Ih, é! Perfeitamente! Eita, Jesus! Manda vir, manda vir, manda vir do camarim, manda trazer, que é hora que ela entra aqui já já! Ó, quer conhecer a Bia? Eu quero conhecer! Não sai daí! Eu vou pro rápido intervalo, volto já! Não sai daí! Não sai daí! Dona menina, estamos de volta nesse sábado, trazendo um caso de grande repercussão na sociedade! Um caso que não acontece só com esse telespectador! Eu tenho certeza que você de casa conhece alguém que joga o joguinho! É uma polêmica! Me conta agora lá no Instagram, arroba show do Vini! Faz stories, me marca, me conta lá no Instagram! Vini, eu jogo! Vini, eu não jogo! Acredito, não acredito! É uma polêmica! E hoje nós estamos recebendo o Manoel, que joga, segue uma blogueira, né Gal? Ele segue uma blogueira e ele perdeu o dinheiro do aluguel! É, meu amigo! Mas aí, ô Manoel, só pra me entender, você tá aqui com a finalidade de? Só dizer, você quer seguir o quê? Eu quero o meu dinheiro de volta! Eita, e que eu perdi! Você quer que ela te devolva o dinheiro do aluguel? Exatamente! É complicado! Ela tá aí? Ela tá aí? Tá braba? A braba ela vai ver aqui agora! Pode entrar, Bia? Pode entrar! Olha! Olha, eu quero primeiro deixar assim muito claro, né? Eu comecei dizendo que eu não sou o dono da verdade, eu não sei se é certo, se é errado, eu acho que cada um tem a sua consciência, cada um tem a sua cabeça, cada um faz o que quer, cada um faz o que quer. Então eu não tô aqui pra dizer pra você que é certo você divulgar, que é certo você jogar. Aí você joga aí, Gal joga, você joga o joguinho, você ganha dinheiro, já ganhou quanto? Trezento? Trezento? Mas também perdeu. Bia, quantos seguidores hoje você tem na internet? Eu tenho mais de cem mil seguidores, Vini. Olha! Essa moça! Ela é famosa! Comprados! Mais de cem mil seguidores! Comprados! É o quê? Comprados! Comprados! É, eu não tô aqui pra falar da minha vida pessoal, né? Na verdade eu não tô nem entendendo porque eu tô aqui. Porque assim, eu não amarro ninguém, eu não obrigo ninguém a jogar, eu conheço muita gente e eu apenas faço o meu trabalho, que é divulgar a plataforma, né? As plataformas. Então assim, cada um tem a sua responsabilidade com relação ao jogo, né? Joga quem quer, quem não quer também não joga, eu não obrigo ninguém a jogar. Você não acha que é uma cínica não? Porque você faz a gente acreditar. Olha, minha gente, eu tô passada na menina! Eu fico sem entender. Tô na menina! Ele disse na cara dela, você não é uma cínica! Olha, Manoel, tenha calma, tenha calma. Eu acho que as coisas não são por aí, né? Ela tá dizendo aqui uma coisa assim, é um fato, ela não obriga ninguém a jogar. Ela não pegou na mão de ninguém, não disse e joga, né? E até ela tem verdade, tem razão. Ele te segue há muitos anos. Você lembra dele? Você sabe quem é ele? Eu sigo tanta gente, Vini. Eu converso com tanta gente todos os dias. Então assim, ele falou aqui das minhas viagens, dos meus bens. Assim, patrocínio, né? Então assim, a gente divulga uma marca pra quem conhece trabalho de blogueiro, né? A gente divulga uma marca e em troca a gente recebe um bônus por causa disso. Então, é... É apenas o meu trabalho. Eu tô sendo atacada por uma coisa que eu não tô nem entendendo, assim, sabe? O que que tá acontecendo? Ele manda o dinheiro de um aluguel. Que ele perdeu num jogo que ele jogou seu. Num link que ele pegou seu. E ele quer esse dinheiro que você deposite o aluguel. Ô, Vini, desculpa atrapalhar. Mas eu conheço ela antes mesmo de começar com esses jogos, né? Bonita. Como é que você não me conhece agora? Ah, então você... Então você já conhecia ela? Eu já conhecia antes de tudo. Vocês já conversavam? Já. Você era um seguidor assíduo dela? A gente era amigos, na verdade, antes dela virar a tal blogueira. E agora você não me conhece? Não. Manuel, não conheço você. Leida, é uma dissimulada. Não, na verdade, eu tô achando isso aqui tudo muito confuso. Ela não consegue nem olhar pra cara dele. Nem tem olho a olho aí. Ele tentando olhar pra ela e ela só desviando. Então já começa errado por aí. Primeiro que a carinha dela parece ser de cínicasinha mesmo. E ele... Ela nem olha pra ele. Ele tá reclamando e ela, assim, ó. Porque é o jeito dela, de repente. Exatamente. Ela não quer... Um jeito muito debochado de ser. Bem debochada. E sem falar também, meu amigo, que você também... Me poupe, né? Você acreditar na lábia da criatura. Você mesmo disse que ela é boa de papo. Tudo que vem fácil, vai fácil. Então tu acreditou nessa... Era de hoje, acreditar em joguinho. E ela ainda fica balançando a cabeça. Você também tá errada, criatura. Não, porque agora você, Leida, chegou no ponto que eu queria chegar. Sim. O que vem fácil, vai fácil. Então cada um tem que se agilizar pra conseguir suas coisas. Mas você só enganou. Ele tá justificando que você ia no direct, não é isso, Manoela? Exatamente. Pedindo seguidores e pedindo pra jogar o seu joguinho. Mas peraí, 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 peraí. Deixa a Selly falar um negócio. Ela ia pedir o quê pra você? Ela pedia pra gente acompanhar, curtir, compartilhar e jogar. Ela pedia pra vocês engajarem. Exatamente. Comenta minhas coisas, curte minhas coisas. E começava com uma aposta pequena. Pronto. Ela fazia a gente acreditar. Ah, incentivava vocês jogarem um valor menor. E como eu conheci essa bonitinha aqui antes, eu acreditava no que ela falava. Falsa. É, mas eu não pedi pra você colocar o dinheiro do seu aluguel no jogo. Isso aí é outra história. Aí são duas histórias. Desculpa, Vini, me permita. Eu acho que são duas histórias, assim, que se cruzam de duas pessoas sem noção. Uma, claro, de perder o tempo. Sei que hoje tem muita gente que faz isso. Que vive desses joguinhos. Eu não sigo, mas eu vejo e conheço algumas que realmente tem casas, mansões, que vivem viajando. Nem vou falar os locais, senão vão já imaginar de quem eu tô falando. Então, assim, eu vejo várias blogueiras de joguinhos fazendo isso. Mas, assim, o que eu fico boba é de quantas pessoas ainda caem nessa. E ainda pegar o seu aluguel. Eu não tô falando que ela tá certa e você é errado, não. Eu tô falando que, na minha visão, os dois estão errados. Ela é de estar incentivando e você é de cair na conversa dela. O seu aluguel, como é que você pega o seu aluguel pra dar numa coisa que você não pega, não tem consistência nenhuma. Você foi tolo em acreditar e ela foi, né, maquiavélica de fazer isso também, de enrolar uma pessoa que quer crescer. E também você foi olho grande, né? Porque você viu que ela tinha viagem, conhecia ela antes, então seu olhinho cresceu. Então, assim, ainda é erro dos dois lados, Vini. Ele olho grande nas coisas dela e ela pegou o otário. É verdade, não é, não é, eu acho que é a questão do Manuel. Não é que ele foi olho grande nas coisas dela. Ele, como seguidor, como milhares de seguidores no Brasil e no mundo, a gente tem como influenciador aquela pessoa que influencia algo. Então, se o influenciador, ele posta uma vida de luxo, obviamente, isso vai estar estimulando o seguidor a compra de qualquer produto. É isso, influenciar. Mas é uma influência de coisa fácil, né? Não é um trabalho. Eu acho que assim, ó, a minha opinião particular, eu, Vini, eu não tô aqui hoje, a minha pauta hoje não é investigativa. Não é dizer se o joguinho é certo, se é errado, não é dizer se a blogueira tá certa ou se tá errada. Meu papel hoje aqui é receber um telespectador que assiste o nosso programa, escreveu a sua história e quer uma satisfação de alguém. Então, a gente traz essas pessoas aqui pra gente se envolver. Respeito a sua opinião, que você não acha certo, que você não acha legal jogar, que você não apoia quem joga, eu entendo. Mas a gente precisa também ponderar, né? Livre-arbítrio, cada um faz o que quer, né? Eu vejo diversas pessoas jogando, aí botando joga com responsabilidade, não vai jogar um dinheiro que é comprometido. Ponderar, ponderar, né? Eu sei, tem que olhar as situações. Mas assim, a pessoa, o reclamante, chegar ao ponto também de pedir o aluguel de volta, nada a ver, você apostou porque quis. Ela pediu, mas você, você poderia dizer, não, não vou fazer isso, você caiu na dela. Então, eu acho que aí também já tá saindo do limite de noção. Eu acho que você perdeu a noção. Você quer que ela devolva esse valor do seu aluguel, é isso? Sim, porque ela me fez acreditar. Eu posso ter até sido ingênuo em apostar, mas eu conhecia ela antes de tudo isso. Então, é claro que eu acreditei que o que ela tava passando era verdade, porque ela não tinha essa vida. Como é que ela não tinha essa vida e agora tem? Verdade, eu realmente não tinha essa vida, Manoel. E você fez a gente acreditar nisso? Mas olha, eu comecei do zero. Eu não fui atrás de ninguém, sabe? Eu comecei jogando. O que você posta nessas histórias? Realmente, eu jogava joguinho. Eu fiz mais de 15 mil reais jogando joguinho. E aí, eu comecei a dar dicas, sabe? E apostar. E quando eu comecei a apostar, eu fiz parcerias com várias plataformas. Criei um grupo no Telegram, criei grupo no WhatsApp. E aí, eu ia dando sugestões para os seguidores, para os meus seguidores. Para a verdade, você enganando a gente. Você quer ver dessa forma, isso aí é um problema seu. Não é questão de eu querer ver. Você realmente enganava a gente, porque a gente ganhava com valores baixos. E agora, a gente não consegue nem falar com você com valores mais altos. Ok. Olha, eu nunca fui em programa nenhum falar de ninguém, sabe? Então, assim, como eu tava falando aqui, eu comecei do zero. Mas eu fui, porque você está mentindo. Eu posso terminar de contar a minha história? Realmente, eu não tinha nada. Isso aí, você tá certíssimo. Eu comecei do zero, sabe? E eu arregacei as minhas mangas. E fui fazendo a minha história. Você posta o quê? Fui criando a minha história sozinha. Você posta o quê nos seus histórios? Eu posto as plataformas, que eu tenho parceria. Mas e o conteúdo, amor? Você posta o quê, o conteúdo? É isso que eu ia perguntar. Que história é essa? Que você falou tanto assim. Eu posto na minha história. Que história é essa? Você posta o meu dia-a-dia? Não, o meu dia-a-dia. Que realmente, eu fiz mais de 15 mil reais em joguinhos. E aí, eu comecei a dar dicas. As suas roupas. Isso. Aí, como eu era uma grande apostadora, eles entraram em contato comigo. E aí, eu comecei a divulgar várias plataformas. Porque muita gente, começando pelos meus amigos. Amigos, né? Porque hoje em dia, depois que a gente só vê quem é amigo e quem não é. Depois que a gente tá lá em cima. Aí, a gente vê quem é que bota a gente pra cima ou bota a gente pra baixo. Aí, eu comecei a dar dicas. Comecei dessa forma. E aí, o que que acontece? Felipe. Ô, Felipe. Pera aí. Pega meu blazer ali no escritório, que eu tô um pouquinho de frio. Eu não posso ficar gripada. Continua. E aí, como eu fui crescendo, né? Com o meu próprio trabalho, orgânico, sozinha. Não tem seguidor comprado? Não, não tem seguidor comprado, Vini. Então, assim, as pessoas, elas veem, assim, acham que é muito fácil. Que você chegou ali de forma muito fácil. Então, assim, enquanto você tá ali, tem gente duvidando do seu trabalho. Tem gente metendo pau em você. Tem gente falando que você rouba. Tem gente falando que você tá se prostituindo. Então, assim, é tudo feito de forma sincera e sozinha. Sozinha. Então, assim, eu nunca fui em cima de ninguém. Nunca obriguei ninguém a jogar. Nunca roubei ninguém. Nunca enganei ninguém. É jogo. Sabe aquelas maquininhas que tem de ursinho? Pronto. É a mesma coisa. Você joga se você quiser. A diferença daquilo ali, do joguinho, é que aqui no ano não tem ninguém fazendo publicidade. Isso tudo é uma mentira que você está falando. Essa vidinha que você tem é através do nosso dinheiro. Que aposte e acredita em você. Aí você não joga mais, querido. Não jogue. Mas fala a verdade. Não jogue. Eu tô aqui porque eu quero meu dinheiro de volta. Porque você tá tendo essa sua vidinha através do nosso dinheiro. Não é por causa dos joguinhos. Fale a verdade. Pare de jogar, então. Não é por causa dos jogos. Esse dinheiro tá indo pra você. Pra mim? Eu sou a dona da plataforma agora. Tá bom. Muito bem. Várias plataformas. Agora eu sou desenvolvedora de... É muito dinheiro em cabeça. Então pra você esse dinheiro vai pra ela? Vai diretamente pra ela. Por isso que o aluguel tem que ser pago por ela. Exatamente. Por isso que eu tô aqui. É, não entende. Não entende. Assim, sabe o que é correr atrás. Sabe? Aí vê como a Liga falou. Mas ele quer ganhar nas suas custas. Claro. Óbvio. Ela que tá ganhando nas custas dos seguidores. Porque ela tem seguidores comprado. E com dinheiro que a gente aposta. Ai, meu Deus. Me permita, Manoel. Eu acho que você tá muito sem noção. Como é que você joga? Você aposta e você quer que ela devolva o dinheiro? Rapaz, tu fez isso porque quis. Se ela falou, você caiu porque quis. Se ela falar, se jogue da ponte, você vai se jogar da ponte? Mulher, mas você também, uma Maria, vai com as outras? Você, Lida. Porque uma hora você tá contra a menina, outra hora você tá contra ele. Você é mais redonda que os dois. Eu não tô a favor de ninguém. Eu acho que ela, dissimulada, que nem olha pra cara dela. Ela ainda continua, olha, de ladinho, não olha de jeito nenhum pra cara dela. E ela é obrigada. É obrigada. Olho no olho, meu filho. Se você fez coisa errada, olho no olho. É uma doida varrida, é. Olho no olho. Então, eu acho que ela é errada, claro. Só que ele é totalmente sem noção. Como é que ele vai exigir que ela pague o aluguel do dinheiro que ele apostou? Se jogue na ponte, você vai se jogar. Isso não existe. Sem noção e dissimulada. Os dois. Não tô a favor de ninguém. Só do que eu acredito. Aí sim. Olha, dona menina, o couro tá comendo. O pau tá quebrando, como diria Léo Santana. Vai no chão ver, vai no chão ver. Eu vou pro rápido intervalo. Volto já, não sai daí. Vem quebrar as peças de bobeira. Vem quebrar as peças de bobeira. Dona menina, estamos de volta. É, a coisa aqui tá séria. Me conta, tá gostando do programa de hoje? Vai lá no Instagram agora, no arroba que tá aparecendo aqui na tela. Arroba show do Vini. Me conta, o que você tá achando? Você tá do lado de quem? Do Manuel? Ou da Bia? Ou da doida da Leda? Mas agora chegou a hora da queridinha do Brasil. É hora de Marilã. Vamos lá. Que coisa boa! Agora é a hora mais gostosa da nossa tarde. Sabe por quê? É hora de Marilã. E esse produto, eu gosto não, Junior, eu amo. Eu estou aqui na frente de um produto que vocês já amam. Eu sou viciado, não pode faltar no meu dia, que são os biscoitos dos filhotinhos mais amados do Brasil. É os biscoitos da Patrulha Canina. Olha que delícia. E agora, num super lançamento, nos pacotinhos de 40 gramas. Olha que facilidade. Pra você colocar na lancheira das crianças, na bolsa. É o lanche certo da hora do seu dia. Qualquer momento, em qualquer lugar, tem que ter. E agora, nesse lançamento super prático e fácil. E ó, é uma dica de milhões, né? Porque os biscoitos da Patrulha Canina são ricos em cálcio, vitaminas, a casquinha mais famosa do mundo. Sabe por quê? Essa casquinha é feita com farinha láctea. Olha só. Hum! Hum! Dona menina, eu amo. Você gostou? Foi, Junior? Você quer? Você quer, Junior? Olha, acabar o nosso programa. Eu tô de boca cheia, dona menina. Que delícia. Que delícia. Vem comer. Que delícia. Quem se vê me gosta? Eu amo. Eu amo. Diretor, vou levar pra você já já, viu? Olha, acabou o nosso programa. Vai no mercado mais próximo da sua casa e já compra. Compra que toda a família vai amar. Porque Marilã é nordestina de coração e Patrulha Canina. Só aqui, na Marilã. Eita, coisa boa. Eu amo Marilã. Quem não ama, né? Mas agora vamos voltar aqui pro nosso caso. Daqui a pouco, daqui a pouco, eu vou pras ruas. Eu vi uma trend na internet. Polêmica. E eu fui pras ruas, fui lá na praia, fui no centro, saber do povo o que que eles acham disso. Mas é daqui a pouco. Antes, vamos acabar aqui com esse imbróglio. Manuel, seguidor de Bia. A Bia, blogueira que posta a sua rotina, a sua vida e posta os joguinhos online. Não é assim, Bia? Ela posta os joguinhos dela. Ele joga no joguinho. Passou a ganhar no joguinho. Em dado momento, ele fez uma aposta maior. Mexeu no dinheiro do aluguel dele. E perdeu. E agora ele vem aqui querendo que a Bia pague o aluguel dele. Doido ele, doida Bia, doida Leda. E doida eu que tô aqui falando isso pra senhora. Fazer o quê, dona menina? É o que nós temos pra hoje. Passamos das duas e meia da tarde, você tá... Eu gosto não, Júnior, eu sou uma doida. Passamos das duas e meia da tarde, você tá na tela da TV Pajussara Record. Vamos lá. Manuel, então pra você o que te deixa satisfeito hoje é sair daqui com 600 reais da Bia. Exatamente. E falar a verdade pra todo mundo que segue ela. Os que são de verdade, né? Porque nem todos são. Ah, então você afirma que... É, minha filha. Então você afirma que parte, boa parte dos seguidores dela é mentira. É fake. Não é de verdade. É, é mentiroso. Mas tem gente como eu que tá acreditando ainda nela. E tem gente que acredita nela. Bia, o que você sente ao ouvir tudo isso que você tá ouvindo? Que eu tô vendo você assim. Não, eu fico, Vini. Eu tô nervosa, né? A Leda tá falando aí que eu sou cínica porque eu não tô conseguindo. É porque realmente eu não tô conseguindo digerir a situação. E isso aqui é pra vocês verem, né? É um exemplo do que a gente passa. Porque a gente que é blogueiro, né? Todo mundo acha que é muito fácil. Mas as situações que a gente enfrenta no dia a dia, não é difícil. Então eu digo a vocês, não existe dinheiro fácil. Tudo tem um preço a ser pago. Tudo tem um preço a ser pago. E vocês tão vendo aí, esse é o meu preço. Porque assim, eu não tô obrigando ninguém a fazer nada. E outra coisa, se ilude com coisa que... Gente, um hotel, uma viagem, sabe? Uma passagem é mil reais. Principalmente quando a pessoa tem parceria. Todo luxo que você posta nos seus stories é através dos jogos ou é outras finalidades? Tem outras parcerias também. Eu tenho parceria com hotel, eu tenho parceria com pousada. Então assim, eles pagam o transporte pra eu ir, sabe? Então assim, vê que eu tenho muitos seguidores. Eu mesmo me ofereço, vou lá, eu falo, olha, eu sou a Bia. Eu tenho mais de 100 mil seguidores. Será que vocês podem me dar um final de semana aqui nesse hotel? Pra eu fazer uma publicidade pra vocês? Então assim, tudo tem um preço a ser pago. Então assim, as pessoas, os haters, caem muito em cima da gente que tem esse tipo de trabalho. Mas não é fácil, não é fácil. Tudo tem um preço a ser pago. Então assim, se ele quer os 600 reais dele, tudo bem. Agora, verdade, eu vou falar a verdade de quê? Verdade, qual é a verdade que eu vou falar? Você vai devolver os 600 reais pra ele? Papai, se ele fosse uma pessoa educada, se ele já tivesse falado comigo, não precisava... Porque vai virar moda, você devolve os 600. Todo mundo que perdeu vai fazer uma filha, querendo que você devolva todo mundo. Escreva pro nosso programa! Não! Vai ser uma filha! Eu faço o dia até na conta, mas eu quero 10%. Vai ser uma filha! Começa com o Manuel, depois vai até o céu. Não, olha o... Olha o Auei! Olha o Auei, né? Começa com o Manuel, vai até no céu. É denigrando a minha imagem. Então, Manuel, é... Eu acho que depois disso tudo... E você continua mentindo, porque a gente, seguidor seu que vai nas marcas, por você. Que você pede pra gente comentar, você pede pra gente falar... Não é você que vai lá diretamente, é a gente que vai. Não é o teu não, que a gente faz publicidade, pras pessoas irem comprar as coisas que a gente posta. Mas assim, se você é extremo, aí é um problema seu. Você continua mentindo, descaradamente. Você falou agora que era pra mim ter falado com você, mas você me bloqueou. Você não me respondeu em nada. Você bloqueou ele? Claro que ele ficava mexendo o saco, me xingando. Então assim, tem como. Você nem lembrava dele, agora já lembra que bloqueou ele? Não, eu falei que eu não lembrava que eu tinha amizade com ele. Aí já lembra que bloqueou. É, claro que eu bloqueei, porque ele ficava me xingando, falando que queria o aluguel dele, que jogou, que apostou, que isso, que aquilo. Pra vocês verem, isso porque eu não falei com ela, né, diretamente. Segundo ela mesmo, né? Você não lembra dele, assim, de amizade que vocês tinham, assim, de andar de tempo? Não, Vini, porque é tanta gente que se aproxima de mim, assim, sabe? Principalmente, depois que eu comecei a apostar, porque realmente eu saí do zero, sabe? Então, quando eu tava lá embaixo, ninguém me seguia, ninguém vinha atrás de mim. Aí depois que eu realmente, o meu trabalho começou a engajar, aí apareceram tantos amigos, sabe? Gente, é muito falsa. Que morou comigo, que morou na minha rua. Você é muito falsa. Que fez sua acudade comigo, que dividiu o aluguel comigo. Eu só joguei e acreditei, porque a gente já se conhecia há muito tempo antes de você virar a tal blogueira que você é. Você é muito dissimulada. E ainda fica rindo. É difícil, porque a gente não sabe em quem acreditar. Ela afirma que não conhece ele. É o amigo fantasma. Não conheço. Ele diz, eu conheço. Não, meu amigo, se decida. Se decida. Conhece ou não conhece? Não conhece, eu conheço. Não conhece, eu conheço. Leda, você acha que ela conhece ou não conhece? Com certeza ela conhece. Ela é muito cara de sonsa. Olha a cara, entendeu? Leda, tenha calma. Ela conhece, conhece. Tenha calma, Leda. Que boca de tracujara. O meu conselho... Leda, boca de gilete. O meu conselho pra ela é... Ela quer viver essa vida enganando as pessoas. É a consciência dela. Mulher, mas por que você... Não, peraí. Não vou defender. Mas por que você afirma que ela engana? Porque joguinho é enganar. Mulher, mas a gente não tá no papel de julgar essa questão. Se é um golpe, se não é um problema das pessoas. Cada um é adulto, sabe o que faz. Então, ela quer continuar nessa vida? Continue, mas não é nessa vida. Porque quando a gente coloca nessa vida... É nessa vida. Parece que é algo errado. E a gente não tá aqui. Eu quero deixar bem claro. Porque eu não quero nenhum cancelamento quando esse programa de hoje acabar. A Alvine tá lá dizendo que quem faz jogo leva uma vida. Não, cada um é dono de si. Eu não jogo. Eu não divulgo. Mas também não julgo quem faz. Todo mundo é adulto. Todo mundo sabe das suas responsabilidades. Manoel, sim, errou. Porque colocou o dinheiro do aluguel lá. Ela quer continuar como influenciadora. Pronto. Aí tudo bem. Influenciadora de jogos. Ela continua. E agora, cabe a você, Manoel, não cair mais em cilada. Né? E principalmente, guarda, jogar... A mulher não é cilada, né? Cilada. Ele fez isso porque ele quis. Cilada. Se ele estivesse comprando algo que ele... Ah, eu vou comprar esse sofá. Eu vou comprar isso pra minha casa. Mas você tá jogando sorte e ainda querer. É questão da noção. Ainda querer o dinheiro de volta. Isso eu não concordo. Ele jogou porque quis. Ele foi sem noção e pediu o dinheiro de volta. Isso realmente, eu acho o erro. Tenho pena de pessoas que fazem isso, que cai que pra mim é uma, né? É uma decisão sua fazer isso, como algumas pessoas fazem também. Cada um tem o seu arbítrio, faz o que quer. Eu, certamente, não faria. Mas você fez ok. Mas você não merece ter esse dinheiro de volta. Essa é a minha opinião. Você jogou porque quis. Aí você diz, não, mas a Bia foi lá no meu direct e pediu. É o papel dela. Ela não quer ser influenciadora disso? Então, se ela pediu, cabe você dizer sim ou não. Então, eu acho que o sem noção maior é você. Porque ela tá fazendo o papel dela de influenciadora. Mesmo eu não sendo adepta desse tipo de influenciadora, entendeu? Então, essa é a minha opinião. Você tem vontade de devolver esse valor a ele? Do aluguel? Vini, sinceramente, se ele tivesse conversado comigo, de forma civilizada, dizendo que tava passando necessidade, que apostou o dinheiro do aluguel dele no jogo, se ele falasse de forma educada, eu já teria devolvido há muito tempo. Mas o problema é que ele vem de uma forma muito baixa. E a gente tá aqui por causa disso. Mas, Bia, você devolvendo, você sabe que vai abrir uma margem pra vir uma fila. Não, exatamente. Não, é deixar ela, ela tem dinheiro. Quanto você ganha mais ou menos por mês? Exatamente. Se ela quer rasgar o dinheiro dela, aí é o problema dela. Quanto você ganha mais ou menos por mês? Hoje, com a sua vida de influenciadora? Vini, eu ganho na faixa de 20 mil, juntando com as parcerias que eu tenho, sabe? Se uma diária no hotel é mil, dois mil, então isso aí já agrega no valor do meu salário, assim, sabe? Entendi. Mas, justamente por conta dessas parcerias, eu não tenho uma contabilidade exata, né? De quanto eu posso ganhar, sabe? Então, assim, nem tudo que vem pra gente significa que é 100% da gente. Se você fosse uma blogueira de verdade, eu não estaria nem aqui. Mas você é uma falsa. É tudo fake. É por isso que eu tô aqui, porque você tá enganando o povo. Tá bom. Fala a verdade. Você tem amigos que seguem ela? Poucos, mas sim. Você ainda segue ela? Seguia, né? Seguia. E você não é mais amigo dela, porque você era amigo dela? Eu também não acreditava em questão de joguinhos, como eu falei lá no início. Mas como eu conhecia ela há muito tempo, antes de tudo isso, por isso que eu acreditei e joguei. Por isso que eu fui tolo. Então, ok. Eu escolhi jogar, mas foi numa pessoa que eu confiava, porque conhecia há muito tempo. Olha, sabe como foi que eu cheguei? Uma influenciatura nova que eu comecei a seguir. Pra jogar esses jogos, tem que ter muita maturidade, Manoel. Tem que ter muita maturidade. Você está enganando o povo. Não foi a passar do dinheiro de aluguel. Você não tem parceria nenhuma. Tá lá, bafero. Por que ele disse que você engana as pessoas? Eu não tô entendendo. Ela não tem parceria. Ah. Sou eu que crio. Essa vidinha... É tudo mentira mesmo, fala a verdade. É verdade, é verdade. Sou eu que crio. Sou eu que crio tudo. É porque o problema é que eu trabalho sozinha, né? Eu não tenho, assim, uma equipe, uma produção pra me filmar. Quando eu vou lá nas portas dos hotéis, quando eu vou jantar em algum restaurante, eu falo, olha, eu sou a Bia. Eu tenho um trabalho na internet. Eu tenho mais de um milhão de seguidores e tal. Então, as pessoas veem e se interessam. E... Mentira, ela faz campanha pra gente colocar ela lá. Tá bom. Tá bom. É, muito complicado, né? Eu tô aqui... Chega a tua passada ferro black and deck, como diria a Bruno. É... É estranho. Eu acho que você não vai ter seu dinheiro de volta, tá? Tudo bem, mas eu pelo menos tô aqui falando quem é ela de verdade. É. Eu acho que se você estiver insatisfeito e quiser algo mais, você tem que ir pros meios legais. E se você se sentiu ofendido com alguma fala dele, se você quer prova de alguma fala dele, você pode também entrar em seus direitos. Não, com certeza eu vou. Com certeza eu vou. Pode se preparar. Você não vai, porque você sabe que eu tô falando a verdade. Você vai reembolsar muito mais. Você vai reembolsar muito mais. É, você vai ter que dar conta de todas as mentiras que você fala. Pronto. 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 Isso é calúnia, viu? Manoel, bom, obrigado por ter escrito pra gente, tá? Eu fico triste que a gente não conseguiu sair daqui com uma solução. Acho que uma solução seria um pix no valor de 600 reais. A Bia se sente também ofendida, se sente caluniada por algumas afirmações do Manoel. Então, acredito que o melhor é se fazer, cada um pro seu lado. Do Manoel e da Leda também, né? É, porque a Leda também... É. Resolveu esse B.O., viu, Vini? É, a Leda realmente, ela colocou muita opinião pessoal dela, né? Por isso que eu fiz alguns... Ponderei algumas falas no sentido programa de televisão e no sentido vida pessoal. Né? Mas se você realmente tiver alguma insatisfação, vocês podem conversar depois lá nos bastidores. Tá? E é isso. Eu acho que não tem muito o que fazer. É, e o Pix não vai ter não, nada ainda. Vai ter não. Infelizmente, vai ter não. Não vai dar reggae não. Vai dar reggae não. Bom, quer falar alguma coisa pra ela? Não, acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. O resto ela aguarde. Ah, ela aguarde. Então você vai tomar medidas. Com certeza, porque eu tenho prova de tudo que eu tô falando. Você quer falar alguma coisa pra ele? Quero sim. Quero dizer que dinheiro a gente consegue com muito trabalho duro, com muito suor. E não enganando o povo que nem você tá fazendo. E não enganando o povo que é o que você tá fazendo. Então quer aparecer... Cínica estelionatária. Pra você, ele quer aparecer. Quer aparecer, quer ganhar seguidor, quer ganhar em cima das minhas coxas, você não vai não. Vai regaçar as mãos. Cínica estelionatária. Ah? Estelionatária. Cínica estelionatária. Ai, meu Deus. Você sabe o que é isso? Ai, meu Deus. É. É o que você é. Porque eu acho que ele não tá nem tendo noção do que ele tá fazendo. Aí você já quer encerrar o programa, ele tá querendo assim, ó. Apelando, apelando. Ele tá cada vez mais apelando. Não precisa, eu tenho prova de tudo que eu tô falando. Então bom, que bom. Parabéns pra você. Manuel, você trabalha? Sim, eu trabalho. Você faz o quê? Eu sou decorador. Entendi. E aí esse valor te faz falta? Com certeza. É isso. Leda, quer falar alguma última coisa? Não ofendi, né, a nossa querida influenciadora. Na verdade, eu dei a minha opinião pessoal, sim. Que ela se acha influenciadora. A ponto de querer enganar algumas pessoas e ir no direct. Porque a partir do momento, se você tá no seu feed, ok. Mas você ir no direct pessoal de cada pessoa. Instigando as pessoas a fazerem o que elas não estão fazendo. Mas você motivar a pessoa a ir lá, jogar, gastar. Então aí, já tá saindo do limite. Então assim, a minha opinião é que ela tá errada e que ele também tá errado. Os dois. Não coloca a mão na cabeça de nenhum dos dois. Pois é. Manuel, obrigado por ter escrito. Viu, Bia? Obrigado por ter vindo aqui. Eu espero que você possa retornar no nosso programa numa futura oportunidade. De uma maneira mais... Que você tenha uma boa impressão. Desculpa por alguma coisa. Desculpa por alguma coisa. Você que tá em casa, tem um B.O.? Tem um problema? Escreve pra gente no arroba que tá aparecendo aqui na tela. Arroba show do Vini. Qual é o seu problema? Qual é o seu B.O.? Fala pra mim. Quem sabe a gente não traz vocês aqui no sofá. Pra gente tentar responder. Agora, vamos lá. Vamos pra cena. Rodou. Menina, onde é que eu tô? Eu tô nas ruas pra saber do povo. Porque São João tá chegando. E por todo o Brasil a gente vai ter muita festa. Só que São João esse ano tá diferente. Tem pagode, tem axé, tem funk. Qual que é a sua opinião? Você acha que São João tem que ser só forró? Ou São João pode ter de tudo? Acho que é só forró mesmo. Só forró, né? Você acha que não combina? Não. Você iria numa festa que tivesse lá São João, forró e um monte de outros DJs, um monte de coisa? Não. Eu acho que só deveria ser forró mesmo. Certo. Padrileira. Eu danço na Rosa dos Ventos Alagoana desde 2017. Então, tem gosto diferente. Mas eu, tradicionalmente, eu opinaria pelo forró, né? Pelas bandas tradicionais. Tem que ser tudo, né? Tem que ser tudo. Tem que ser tudo. Tem que ser dançar tudo. Danço não, meu filho. Eita, meu Deus. Aí lascou-se. Que falta eu sinto de um bem. Que falta me faz um chodão. Mas como eu não tenho ninguém. Eu levo a vida assim, então só. O Vevetta vai estar em Maceio, no São João, não vai? Eu amo, Vevetta. Significa demais pra mim. Demais. Te amo do fundo do meu coração. Até Deus tá mandando o Vevetta que é vir no chão. Sim, sim, sim. Quem somos nós pra dizer que não concorda com a Vevetta? Maravilhosa. Eu disse, olha o fogo, olha o fogaré, vindo nas pontas da palha do meu chapéu. Olha o fogo, olha o fogaré, vindo nas pontas da palha do meu chapéu. Forró, vai com outra coisa, né? Oxente! Arrocha! É isso aí! E a gente vai linda no São João, no forró. Linda ficou por minha conta. Vamos dançando. Com certeza! Olha que eu estou aqui com a minha dona menina, Raiz, dona Sônia, tudo bom, dona Sônia? Tudo bem. São João pode ser tudo isso ou não? Não. São João é São João. Você entendeu? Não. E nem eu. O Cláudio tem tudo. Tudo. Você também acha isso? Tem que ter tudo? Você gosta de dançar o quê? Não sei. Eita, meu Jesus. A minha opinião é que eu prefiro o São João tradicional, mesmo pé de serra, eu acho mais interessante. Não, não, não. De tudo tem uma parte. Dança tudo. Danço tudo. Se tocar um forró, você? Eu danço. Se tocar um axé, você? Eu seco. Se tocar um funk, você? Se tocar um tamborzinho, eu já vou tambaço. Eita, quando eu amo, vai na menina. Dona, tu já parou pra pensar que é automático quando tu mexe sem parar. Os jovens que gostam de rock, de axé, de funk. Que baixaria que esse negócio de funk não são, né? É, mas os... Os jovens gostam, né? Os jovens gostam. Joga a perna pro alto no passinho do gira, 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 gira. Luciana, que camisa linda, que camiseta linda. É muita, é muita... Eita, minha chapa. Vixe. Você vai curtir o São João? Com certeza. Pode deixar. A gente não é de ferro. Não é de ferro. Fecha a nossa barraca aqui e vamos embora. Vamos embora. Curtir. Eita, bora dançar. Era festa da alegria, e tinha tanta poesia, tinha mais animação, mais amor, mais emoção. Vai ter que ter forró e pagode. Pagode não pode faltar? Não pode não. Tem que ter de tudo. O mundo tá eclético, tem que ter da boquinha da garrafa. Eita, meu Deus, é na boquinha da garrafa que vão as garrafas por aqui? Olha eu aqui, com a garrafa na mão. Deus que me perdoe, dona menina, que o horário não permite. Senão vocês iam ver. Como é o nome disso aqui? Mato o véio. Olha o nome! Se eu desço na boquinha da garrafa, a audiência vai à loucura e eu mato o véio. Xixi de donzela, pinga gay. Menina, tomei tanta. Deu o resultado. Olha aqui, nas coxinhas, mijo de quenga. Eita, deixa eu falar os nomes aqui. Olha esse aqui, chora no... Epa! Como funciona? É somente só o corante com a cachaça, né? Você estragou a brincadeira. Você embora. Tô assistindo meu programa todo sábado na TV Vagissara. Olha minha amiga que ela não quer. Quando eu estou em casa, mas quando eu estou aqui na loja, não posso assistir. Eu vou te ensinar um negócio chamado youtuber. Que você coloque e vê ao vivo. Você não vai aparecer não, mulher. A outra está quase se enfiando no asfalto. Vinge, meu Deus do céu! Cuida! Olha, pelo amor de Deus! São João, é só forró ou pode ter de tudo? Ah, se a pessoa quer uma festa assim mais local, tradicional, acho que forró é o certo. Mas se quiser, por exemplo, agregar outros públicos de outra cidade, colocar outras músicas, outras culturas, também chama mais atenção, né? Olha que menina inteligente, chega topassado! Concordo com ele também, tem que ser mais eclético, né? É ir acompanhado de um bom milho, de uma pamonha, de um bolo de milho. Aí isso é o período exige que a gente se alimente dessa cultura. Menina, eu fiquei me alimentando dessa cultura tantos anos, tô dessa lata. Tinha uma menina no canto, também eu me alimentando da cultura a vida toda. Dona menina, tá vendo? Aí agora eu tô... Eu tô vendo que tá enrolado, tô vendo uma marquinha no seu pescoço! O que foi isso, Emanuel? Pelo amor de Deus, dona menina, o São João chegando. Tô nem aí pra onde? Tô nem aí pra onde? Só tô querendo você. Eu só tô querendo você. Pago a tudo de mim. Oi? Pode falar comigo um pouquinho? Não pode? Senhora? 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 Ela não corre não, senhora! A senhora é funcionária da Assembleia? Não! Se a senhora não tem problema, por que tá correndo? São João é uma festividade pra pessoa curtir, se animar, se alegrar. Então se a pessoa se alegra num acé, num funk, me desci. Me desci? É, eu quero ouvir o Pitbull Raivado. Pitbull Raivado! Pitbull Raivado! Pitbull Raivado! Pitbull Raivado! Pitbull Raivado! Tem que ter forró, tem que ter sofona, tem que ter triângulo. Você acha que tem que ser só forró? Eu acho que é só tri de forró, banda de forró é ponta de temporada, tri de forró é mais bonito, pra tocar São João. São João tem que ser forró? Tem que ser forró, tri de forró, os três. Vamos simbora, eu quero ver vocês no São João. Eita, coisa boa! Eu amo, viu? Amo ir pra rua, amo. Resenha, viu? Resenha, resenha, resenha. Dona menina! Subiu, Junior, subiu! Polêmica é Madonna? Ó. Obrigado pelo carinho, todo mundo que marcou a gente nos stories. Que comentou. Todo mundo que tá indo comprar Marilão daqui a pouco. Muitíssimo obrigado, viu? Sábado que vem eu tô de volta. Com mais um programa cheio de coisa pra gente dar risada, pra gente se emocionar. Muitíssimo obrigado, viu? Fiquem com Deus. Uma semana abençoada. Cheia de boas realizações, viu? Muitíssimo obrigado. Se você me ama do jeito que eu sou, eu também te amo do jeitinho que você é. Tchau, dona menina! Obrigado! Até sábado que vem! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí